Programa Fé Perfeita Não haverá outro profeta A te mostrar a saída A soberana graça do Senhor Nos deu a oportunidade de voltar Estamos apresentando o programa Fé Perfeita Que tem como objetivo Anunciar uma mensagem profética Uma mensagem que precursa A segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo É o cumprimento da palavra de Deus Que passará céu e terra Mas que as profecias As palavras contidas na Bíblia Sagrada Se cumprirão uma após a outra E nunca passará Eu quero dizer a você Que tem sido muito bom E muito gratificante E considero uma oportunidade Que Deus me deu De poder entrar na sua casa No seu estabelecimento De falar com você De coração para coração Quero dizer Que a Bíblia é a verdade absoluta Que a Bíblia não precisa Nem aceita Adenos, emendas, pensamentos E interpretações privadas A Bíblia por si só Se interpreta Quero tomar o capítulo 24 Do Evangelho segundo escreveu Mateus E este é um fato Que precisa estar na mente De todo cristão Quando Jesus Ia saindo do templo Aproximaram-se dele Os seus discípulos Para lhe mostrarem A estrutura do templo Jesus porém lhes disse Não vedes tudo isto Em verdade vos digo Que não ficará aqui Pedra sobre pedra Que não seja derribada Isto é São Mateus capítulo 24 Versos 1º e verso 2 Meu nobre irmão Meu nobre amigo O que nós estamos vendo aqui Nesta escritura de São Mateus 24 É a repetição do quadro Que nós vemos no nosso cotidiano No nosso dia a dia aqui No século 21 Percebe-se claramente O quanto os discípulos Tinham apego ao templo E nós entendemos Que a mensagem transmitida Por Jesus neste texto Foi para exatamente tirar a fé Dos discípulos que andavam com ele E daqueles que hoje carregam a Bíblia E professam andar com Jesus De tirar a fé Do que diz a igreja Ou da igreja Para estabelecê-la Na palavra Você percebe claramente Que o povo não crê na Bíblia Nesta série de mensagens Que eu preguei aqui no programa Você crê na Bíblia? A Bíblia é sagrada? Você acredita que a Bíblia é? Eu pude provar Para a maioria das pessoas Que me acompanham Me assistem Nos meus programas Que o mundo religioso Não crê na Bíblia Eles crêem no que diz a igreja No que diz o pastor Ou no que diz o padre Ou no que diz a tradição da religião Jesus Em outras palavras Disse Olha Isto não me chama atenção Eu quero que você saiba Que tudo vai passar Olha Qualquer igreja Qualquer templo Que você vê Um dia deste Será Nada Terá sido aniquilado Porque nós estamos aqui Com uma finalidade Pregar para você O plano da redenção E o plano da redenção Ele só é completo Se nós falarmos Sobre a compra O resgate E depois então O estabelecimento Nós vamos ver isto Dentro dessas programações E eu espero que você Possa tirar a sua fé Do que diz a sua igreja Porque as pessoas estão Demasiadamente apegadas Ao nome de uma igreja Se você falar de uma igreja Aqui eles te processam Porque se sentem Ofendidos Mas se você pisar Em cima da Bíblia As pessoas pisam Blasfemam Sabe Torcem Isso não dá processo nenhum Porque a Bíblia Não representa nada Para as pessoas A religião Representa muito Jesus disse Não sou eu Jesus disse Não ficará pedra Sobre pedra Que não seja derribada Nós entendemos Que Naquela tarde Ou naquela noite Os discípulos Vieram a Jesus É só você continuar Com a leitura aí Vieram a Jesus E perguntaram Fizeram Três perguntas Quando serão Estas coisas Que sinais Haverá Da tua vinda E do fim do mundo Você vai ver Que Jesus Responde A pergunta No verso 4 E no verso 5 No verso 4 ele diz Assim Olha Isto é o que eu quero Que você preste atenção Hoje Não é minha palavra Não é minha palavra São as palavras Do Senhor Jesus Se você crê em Jesus Acautelaivos Para que ninguém Vos engane Respondeu Jesus Respondendo Jesus Disse-lhes Acautelaivos Para que ninguém Vos engane Isto vale dizer Que haveria Muitas maneiras E muitas Estratégias Que o diabo Ia montar Através Da religião Para fixar A fé Das pessoas Numa igreja E então Conseguir Enganar As pessoas O engano Irmão E amigo Telespectador Sempre foi A arma Usada Pelo diabo Começou Enganando A terça Parte dos anjos É só pegar Apocalipse Capítulo 12 Você vai ver Que o pecado Começa no céu Quando Lúcifer Consegue Disseminar Uma ideia Entre os anjos Que ele seria capaz De fazer Um reino melhor Do que o reino De Deus Ele não falou Em inferno Não falou Em nudismo Não falou Em criança Sem pai Não falou Em filhos Órfãos Não falou Em criminalidade Nos absurdos Que nós estamos Vendo Ele falou Em fazer Melhor E toda Proposta De satanás E todo Engano É mostrar O melhor Então eu vou Chegar aqui Com você Que quando Ele é expulso Dos céus E é lançado Nas cadeias Das trevas E Deus E Deus Então resolve Todos somos irmãos Filhos de Adão A Bíblia diz Eva É a mãe De todos Os viventes Nunca Diz que Adão É o pai De todos Os viventes Então a humanidade Todos somos irmãos Sim Uterinos Viemos do mesmo útero Mas não do mesmo pai E para fazer Com que o engano Viesse A primeira coisa Que satanás Usou Foi a argumentação Com Eva Nossa mãe Dando a oportunidade De criar Uma interpretação Prestem atenção Está escrito É uma advertência Tome cuidado Para que ninguém Te engane Agora Aprenda isto Em primeiro lugar Está Na segunda Carta de Pedro Capítulo 1 Verso 19 Sabendo primeiramente Isto Dois pontos Que nenhuma profecia Das escrituras É de particular Interpretação Agora veja aqui Isto é o que você Deveria saber Em primeiro lugar As pessoas Não querem obedecer Elas querem Interpretar a Bíblia A Bíblia Foi deixada Para que nós Pudéssemos viver É a ordem É a expressão É a palavra De Deus E ponto final Mas veja o questionamento Que tem na Bíblia Pode-se fazer isso Pode deixar de fazer isso Eu posso fazer isso Eu não posso fazer aquilo Leia a Bíblia Se a Bíblia Disser que você pode Você pode Se ela disser que você não pode Você não pode Acabou a história Agora Você vai acreditar Na igreja No padre No pastor E vai desacreditar Na Bíblia E da mesma maneira Que a igreja Do padre E do pastor Vai passar Você vai passar Com ela também Mas aquele que Obedece A palavra de Deus Tem vida eterna Então vamos aqui Seguir este pensamento Então Pedro Disse aprenda isto Satanás veio a Eva E disse Foi assim que Deus disse Se foi assim que Deus disse Não existe mais oportunidade Para questionamento Se está escrito Está escrito E a Eva E a Eva disse assim Numa conversa Bem informal Deixou-se levar E disse Não Deus falou assim Então vem A interpretação Certamente Você não vai morrer Certamente Deus não vai cobrar isso Certamente Você está enganada Certamente Você sabe Que este pastor aí Que veio citar a Bíblia E aí é o velho Gagá ultrapassado Este Sempre será o argumento Você está em outra época Você mora em outro país Você está em outra região Você tem um outro costume Porque A capacidade Do descaramento Do diabo É tão grande Que ele chega a pegar A Bíblia Como se Deus Fizesse distinção De uma nação Para outra nação E dissesse assim Não, aquele é um costume Só do Oriente Nós vivemos no Ocidente E nós temos Costumes diferentes Mas o que Deus Disse para eles Lá no Oriente O apóstolo São Paulo Veio e trouxe Para o Ocidente Ou não foi Paulo Que introduziu O Evangelho Na Europa Como é que as pessoas Não querem ficar Com os requisitos Que estão na palavra Que são mandamentos Do Senhor E que estão já colocados Para o povo Do Ocidente também Então Estas são colocações Que eu estou fazendo aqui Para iniciar Uma série de estudos É porque o povo Não crê na Bíblia E crê na Igreja Jesus estava com eles Jesus era a palavra Em carne Mas eles olhavam Para o templo Não para a palavra Veja só Como é que são as coisas Então Jesus veio E disse A palavra Que disse para os discípulos É a palavra Que diz para você Tome cuidado Para ninguém Te enganar O engano Começou No céu O diabo O diabo enganou A terça parte Dos anjos E os tornou Cativos As cadeias Da escuridão O diabo Enganou A Eva Nossa mãe E disse Que ela Teria uma luz Nova Para que os olhos Dela Iria se abrir E que ela Seria semelhante A Deus Sempre o melhor E daqui um pouquinho Tornou-se No amargor No pior Porque ela Quando caiu Não sabia Que os animais Iam se estranhar Que a natureza Seria agredida E que o ser humano Que as descendências Que viriam através Do ventre dela Traria brigas Mortes Assassinatos Adultérios Doenças Filhos bastardos Teriam favelas Gente morrendo de fome De câncer E indo para o inferno Ela não pensou Mas ela pensou Em alguma coisa melhor Do jeito que o diabo Convenceu os anjos E convenceu a Eva Tem convencido também A geração presente Do tempo que nós vivemos Mas A pergunta A afirmação Dos discípulos Acautelaivos Que ninguém Vos engane Talvez causou Um impacto Como pode causar Em você Como creio Que vai causar Em você Será que eu estou Enganado Pare um pouquinho Você acredita Na Bíblia Sagrada Ou seja Você vive O que a Bíblia ensina Este é o questionamento Então os discípulos Vieram a Jesus No monte Das Oliveiras Chegaram a ele E disseram assim Diz-nos Quando serão Estas coisas Que sinal Haverá da tua Vinda E do fim Do mundo Olha Para falarmos Na vinda Do senhor Aqui eles estão Perguntando Pela segunda E pela terceira Vinda Nós entendemos Pela Bíblia Sagrada Que Jesus Cristo Segundo as escrituras Virá três vezes Ou vem três vezes Ou se manifesta Três vezes A primeira vinda De Cristo Ela começa Numa promessa De Gênesis 3 15 Da semente da mulher Nascerá um Que esmagará A cabeça da serpente Esta promessa Não falou em criar religião Falou que Jesus Cristo Viria Para esmagar A cabeça da serpente Isso quer dizer Reduzir a zero O poder de Satanás Devolver ao homem A paz A saúde A estabilidade A vida familiar E devolver ao homem O planeta Na condição Em que ele foi criado Perfeito O jardim do Éden Era uma coisa maravilhosa E o ecossistema Funcionava Dentro de uma harmonia E numa sincronia Maravilhosa Tudo na natureza Que Deus criou É perfeito Então A promessa é Que ele viria Esmagar a cabeça Da serpente E dar a você Então O direito De ter as lágrimas Enxugadas De não ser doente De ter vida eterna De nunca morrer De não ter filhos rebeldes Nem mulher Que trai marido Nem marido Que trai mulher Nem ladrão Na sua porta Nenhum mal Que esta sociedade Tem vivido E os governantes Da terra Seriam pessoas Justas e equilibradas Nós teremos Uma outra civilização Não esta Porque esta É do diabo Mas vamos aqui Então Fixar nosso pensamento Aqui Quando a profecia Diz Que virá da semente Da mulher Deus nunca mudou Este quadro Esta profecia Irá seguir Cada vez Tendo mais luz Então Daqui um pouco Esta profecia Vai se materializar Em Abraão De Abraão Mostra Que o Cristo Esta semente Viria da casa De Judá Já estudei Com vocês aqui Passando Pelas piores Baixezas De incesto De adultério De prostituição Esta semente Chegou Lá em Maria Que era uma virgem E nasceu Nasceu Segundo as escrituras Eu quero dizer Para você Que tudo o que Deus faz Deus não faz Nada segundo Teólogos Deus não faz Nada segundo Papa Deus não faz Nada segundo Pastores Deus não faz Nada Seguindo a orientação E a ideia De homens Deus Só faz as coisas Pela sua palavra Deus só tem Compromisso com palavra Deus não tem Compromisso com igreja Nenhuma Nem com as suas ideias Nem com as minhas Deus só tem compromisso Com o que ele falou E o que está na Bíblia Não é produzido Pela vontade do homem É a inspiração de Deus Que usou Na verdade A mão do homem A boca do homem Para escrever E para falar O que nós temos hoje Mas o homem Não teve participação Nisto E não pode ter Hoje também Nem para dar a você A interpretação Porque a interpretação Vai te levar Para o inferno Como levou os anjos E como arrastou Eva Para estar na condição Que nós estamos hoje Mas deixa eu voltar aqui Então segundo as escrituras O Cristo teria que nascer Ia nascer de uma virgem Da casa de Davi E eu quero que você fixe A sua mente aí Que tudo tem que ser Segundo a Bíblia Mas a Bíblia Que disse que ele viria Estabeleceu um critério Primeiro Antes que Cristo viesse Isaías profetizou No capítulo 40 Que uma voz Ecoaria no deserto Isto é a Bíblia Eu não tenho autoridade Para mudar o que está escrito Se as pessoas gostarem Muito bem Se não gostarem Muito bem Se crerem Muito bem Se não crerem Muito bem Do mesmo modo A Bíblia Segue sendo a verdade Se você quiser questionar com ela Questione Mas ela vai seguir Sendo a verdade sempre Então a primeira vinda De Cristo Está estabelecida Assim Que uma voz Ecoaria no deserto Para preparar O caminho do Senhor Isaías Capítulo 40 Verso 30 Voz do que clama No deserto Preparai as veredas Do nosso Deus Esta mesma profecia Se encontra em Malaquias Capítulo 3 Eis que envio Meu anjo Ante a minha face O qual preparará O meu caminho Isaías Malaquias 3 Verso 1 A seguir Quando estas palavras Proféticas De Malaquias E De Isaías Foram se materializar Foram se tornar Carne Deixou de ser palavra E agora vai ser O aparecimento Desta voz Que clamava no deserto Deste anjo Deste mensageiro Que viria Preparar o caminho Do Senhor Aconteceu assim Havia um homem Chamado Zacarias Isto está no Evangelho Segundo escreveu São Lucas Capítulo 1 Zacarias E este Zacarias E este Zacarias Era sacerdote E um anjo Veio a ele E disse Que ele teria Um filho E o nome Daquele filho Seria João E Que aquele filho Viria No espírito E virtude De Elias Isto é Lucas Capítulo 1 Verso 17 Vejam bem Como é que está Estabelecido A vinda Do Senhor Antes Que o Cristo Aparecesse Apareceu Primeiro No deserto Da Judéia Um profeta Chamado João Batista Cumprimento Das escrituras Ninguém pode Anular isto E aí então Daqui um pouquinho Este João Batista Que foi enviado Para preparar O caminho Do Senhor A primeira coisa Que revelou Foi Estar Contra O sistema Organizado Então Preste atenção Que a religião Daqueles dias Estava Exatamente Como a religião Dos nossos dias Apostatada A ponto De você Ouvir mais tarde Jesus dizer Que era apenas Uma tradição O povo Já não Obedecia Mais a Bíblia Porque Jesus disse A vossa tradição Tornou sem validade A palavra de Deus E aí então Jesus ainda Acrescenta Dizendo assim Esse povo Esse povo Me honra Com os lábios Mas o coração Está longe E eu Não aceito A sua adoração Em vão Me adoram Por quê? Porque ensinam Vivem Praticam Doutrinas De homens Preste bem atenção Se não é o quadro Exato e perfeito Dos dias Em que nós vivemos O que que ocorreu aí então Meu amigo Pelo espectador Porque nós já vamos Para os momentos Finais Desse programa Você vai ver Então Daqui um pouquinho A profecia de Isaías 9, 6 e 7, 14 De uma virgem conceberá E que o Deus eterno O Emmanuel Ou seja O poderoso O pai da eternidade Viria ao mundo Que coisa maravilhosa O Deus Espírito infinito Agora ia ser visto Isto era apenas uma promessa Mas agora ia começar O plano da redenção E olha como aconteceu Uma moça De 17 anos Casada com um viúvo Vai tirar água Num poço Um anjo aparece Para ela E diz que ela É a escolhida Escolhida para quê? Para ser a incubadora Para que viesse ao mundo Aquele Que haveria De vir Pagar o preço Do meu pecado Por que viria Pagar o preço Do meu pecado E qual foi a forma Do pecado O pecado original Não foi Eva Comer uma maçã Não Foi sexo Foi desvirginamento Foi uma gota De sangue rompida Do ímã E daquela mulher Por isto A Bíblia Estabeleceu Desde o princípio Que sem derramamento De sangue Não haveria Não haveria rendição De pecado Você veja A perfeição E a coerência Da Bíblia Porque se o pecado Fosse fruto Um sacrifício De Caim Teria sido aceito Porque foi os frutos Da terra Mas por que o diabo Foi aceito Que foi o derramamento E agora ele vem Na forma do homem Para que então Tendo sangue Sangue puro Inocente Sem participação Do sexo Foi assim E foi assim E é a causa Porque Jesus veio De uma virgem Sem participação Do sexo Pudesse então Derramar seu sangue Inocente E puro Para pagar As culpas De todos aqueles Que nasceram Através da via sexual Que são pecadores Espero que isto Tenha te ajudado Um pouquinho Esta é A visão Clara Da primeira Vinda De nosso Senhor Jesus Cristo E eu espero Que as bênçãos Da primeira vinda Que foi O derramamento Do sangue Para perdão Dos pecados E Para comprar A sua alma E lavar Os seus pecados Com o sangue De Jesus Cristo E dar a você A oportunidade De ter saúde E de ter paz E de ter Sobretudo A certeza Da vida eterna Vamos orar O meu tempo Acabou Pai Eu oro Eu suplico E eu peço Que a luz Da tua mente Esclareça O povo E que dê a eles Uma visão Clara Em nome De Jesus Cristo Amém 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 Amém